O treinamento das artes marciais e de defesa pessoal proporciona inúmeros benefícios a qualquer pessoa que as pratique como melhor condicionamento físico, autoconfiança, disciplina e atenção. Em Paulistana, o Instituto de Artes Marciais e Esporte de Combate Equipe Lobo utiliza do Jujutsu, arte marcial de origem japonesa como forma de terapia para crianças com déficit de atenção, hiperatividade, problemas de ansiedade e autismo. De acordo com o professor Gilson Carlos, é cada vez maior o número de pessoas que procuram o Jujutsu para aprender técnicas de defesa pessoal, principalmente o público feminino. Aqui a gente desenvolve um treinamento da arte marcial chamada Jujutsu, Arte Marcial Japonesa. A gente trabalha em três viés diferentes, esporte, defesa pessoal e terapia. A gente trabalha com crianças, com adultos e principalmente a gente vem desenvolvendo esse trabalho na parte de defesa pessoal para a mulher. E desde o ano passado tem crescido essa procura pela defesa pessoal feminina. A gente trabalha aqui com disciplinas extra-arte marcial. A gente trabalha um pouco de linguagem corporal, trabalha um pouco de prosêmica. Algumas coisas também que envolvem um pouco da segurança pública para que a gente entenda quais são as situações que acontecem e para que a gente possa desenvolver técnicas específicas para trabalhar com elas. O nosso público-alvo aqui maior é o feminino. A gente tem muitas meninas treinando aqui, senhoras, crianças. E a gente desenvolve as técnicas a partir da situação para que você consiga escapar. Muita gente confunde. Rapaz, não tem como uma mulher lutar contra um homem. Mas a gente tem técnicas de sobrevivência, trabalha com técnicas de sobrevivência. Técnicas nas quais a mulher vai estar se livrando do agressor para poder procurar ajuda, chamar alguém. De acordo com a aluna Auricélia Rodrigues, com a crescente sensação de insegurança e os altos índices de violência, pensar em defesa pessoal é mais que uma preocupação, é uma necessidade. Em primeiro lugar, eu queria esclarecer qual foi o motivo que eu procurei as artes marciais. Que para mim eu levo como muito defesa pessoal. Nós mulheres somos vistos como pessoas frágeis. E sempre os homens são mais fortes. E alguns homens, a maior parte, eles querem ter um poder possessivo das mulheres quando eles têm um relacionamento. Então, quando o relacionamento não dá certo, ele quer que ele parte para a agressão. E o quê? A mulher, por medo do homem, ela se cala. Mas a mulher tem que entender que ela não deve se calar. Ela deve anunciar, ela não tem que se conformar com agressão física e nem verbal. Que no final, ela vai terminar sendo prejudicada. O motivo ao qual eu comecei a participar dessa aula foi devido ao assassinato da minha sobrinha Evelyn. A qual foi um assassinato muito cruel. E hoje nós mulheres não sabemos quem são os nossos inimigos. Por que nós temos essa importância de saber se defender. Porque às vezes você está andando lado a lado com o seu próprio inimigo. Eu deixaria assim em aberto para todas as mulheres que elas procurem fazer artes marciais. Elas procuram se defender. A aluna Carla Otília, de 7 anos, falou da importância da arte marcial para se defender. Olá, eu sou Carla e eu tenho 7 anos. E eu vou falar da arte marcial, que é o Jiu-Jitsu. É muito importante para se defender. E também ela envolve muitas coisas. Também tem que se comportar, tem que estudar, tem que fazer um monte de coisas interessantes. Muito legal. É uma arte marcial do Japão. Os japoneses inventaram essa arte. E eu acho ela muito legal. Tem muitas coisas divertidas. E também tem muitas brincadeiras. A aluna Mônica frisou a importância da defesa pessoal para mulheres, independente da idade. Boa noite, primeiramente, a todos. Eu vou falar um pouco da importância dos Jiu-Jitsu. O Jiu-Jitsu é muito importante, principalmente para nós, mulheres, como vem acontecendo os casos de feminicídio. Da Evelyn também, dessa menina também, que aconteceu agora há pouco também. E é muito importante para a gente se defender e para a gente fazer exercício físico também. É muito bom para nós, mulheres, tanto as mais jovens, como as crianças, as mais adultas. É muito bom, independente da idade que for. Para o aluno Cássio, aprender Jiu-Jitsu também é aprender a respeitar o próximo. Eu só tenho ideologia muito errada dos Jiu-Jitsu, porque muitos pensam que treinar artes marciais é quebra-pau, é isso e aquilo. Tem muito aprendizado, entendeu? A gente se aprende muito a respeitar o próximo, porque se fosse para brigar, a gente brigava na rua, a gente precisava ir em treinar artes marciais, entendeu? Para mim, eu penso assim, mas tem gente que tem ideologia completamente errada, entendeu? Tipo, tem gente que pensa, eu vou treinar artes marciais porque eu quero bater fulano, ciclano, eu sou melhor do que ele aqui, não tem ninguém melhor do que ninguém. Nós todos somos iguais, entendeu? Aí é bom o pessoal ver que aqui pode treinar criança, adulto, idoso, não tem idade. É aprendizado para nós todos, entendeu? Serve de exercício físico. É aprendizado para nós. É aprendizado para nós. É aprendizado para nós.